Elaine, eu não consigo criar nada, tudo piora. E aí, se identificou com essa pergunta? Bom, eu precisaria de 5 aulas só para explicar essa pergunta, mas eu vou explicar de uma forma simples. Quando você não consegue criar nada, é porque você está resistindo. Você não confia, você quer decidir o como. Ou então, quem são as cabecinhas que estão aqui? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa ser grato? Então, mais ou menos, é por essa sincronicidade, por essas informações que você vai pensar e descobrir o que está te impedindo. Elaine, eu não sei quais são os meus sonhos. Como eu posso criar algo se eu nem sei quais são os meus sonhos? Ok. Quando você, você não precisa saber qual é o teu sonho. Você precisa saber, pensa comigo, o que você quer sentir? Quem você quer ser? Quem você quer ao teu lado? Como você quer ser reconhecido no teu trabalho? De repente, você não sabe aquilo que você quer fazer, mas você pode me falar que você quer ser valorizado, que você quer ser reconhecido. E numa relação? Talvez você não saiba se você quer ter alguém loiro ou moreno, loira ou seja lá como ela for, mas você quer ser amado, você quer ser respeitado, você quer viver uma história incrível. É o sentimento que você quer viver, é o sentimento que começa a criar essas bolhas, né? Esse holograma dos nossos sonhos. Elaine, eu não visualizo nada. Como eu posso criar os meus sonhos? Gente, eu vou falar sobre visualização no próximo vídeo, tá? Mas aqui eu já quero responder pra vocês morrerem de curiosidade do que vem no próximo vídeo. Visualizar. Eu tô rindo aqui porque essa pergunta, ela vem assim centenas todo dia. Gente, o visualizar é uma metáfora pra mente. Eu poderia usar um termo, sugestionar. Qual a forma de um carro? Simplesmente fecha o olho e imagina o carro. Você não, talvez a sua caixa, a caixa ali, o projetor, seja totalmente preto. Você não tem que ver o carro, pouquíssimas pessoas no mundo veem. Quer um segredo meu? Elaine, você visualiza, você vê as coisas? Não, eu nunca vi. Mas eu criei a vida dos meus sonhos. Ok? Significa que você sugestiona, você imagina. É que nem você atrai a realidade, você atrai aquilo que você quer. Ninguém atrai nada. Ninguém atrai nada, ninguém visualiza nada. Aliás, ninguém, entre aspas, que algumas pessoas visualizam. Porque já tem um poder de meditação, de relaxamento mais avançado. A maioria de nós sugestionamos. Você simplesmente imagina e sugestiona um sentimento, um carro, um sucesso, um relacionamento. E ficou claro por que ninguém atrai nada? Nós não estamos atraindo. Quando usamos o termo atrair, é apenas uma metáfora pra que você possa compreender. Nós criamos a realidade. Quando você entende que você cria, você entende, como eu falo constantemente, que não existe concorrente. Quem disse que estamos concorrendo com alguém? Nós estamos criando o nosso sucesso, o nosso cliente, a nossa prosperidade. E quem é o teu cliente? Quem é o teu concorrente? Concorrente, concorrente, porque ele não existe. O teu concorrente é você. O outro é você. Pra algumas pessoas é difícil entender isso, mas pra algumas pessoas que despertaram ser capazes de entender. O que eu desejo pro meu concorrente? Que ele se dane? Que ele... Que eu quero com que ele vá à falência? Que eu quero com que ele morra? Que eu quero com que ele perca os clientes dele? Você acha que tá chegando nele mesmo? Você acha que tá chegando nele mesmo? Olha pra sua vida como está. Pensa um pouquinho. O que você está desejando pra quem te traiu, quem te magoou, quem te enganou, quem te roubou? Ele é você. Ó, vem comigo. Nós temos um campo eletromagnético. Pensamento emite, é elétrico. O coração é magnético, atrai. Aí eu digo, tomara com que ele morra. Tomara com que ele perca tudo. Pra quem tá voltando? Pra você. Pra você. É isso que tem que limpar. Limpar. E quando eu digo pro meu concorrente, tomara que você tenha tanto sucesso quanto eu. Pra quem que eu tô falando isso, gente? Pra você. Pra você. Olha que lindo como é bom expressar. Como é bom compreender o que estamos fazendo aqui, quem somos nós, porque eu nasci, o que eu vim fazer. Não fica lindo? Mas olha que interessante. Estudos comprovam que a mente inconsciente, que a mesma mente subconsciente, que a mente não gosta do conflito que se cria entre o que você está visualizando, pensando e sentindo. Uau! Por isso que as ondas se anulam e geram a sua situação atual. Você quer uma coisa, mas sente outra. A mente fará de tudo para resolver esse conflito e te levar em direção ao que você está visualizando e sentindo. Ou seja, fazer com que a sua visualização seja a situação real e atual. Ver esse sonho, não como algo que um dia vai acontecer, mas já está acontecendo agora. Já percebeu que quando você aprende uma palavra nova ou decide algo, de repente todo mundo começa a usar? Isso é muito engraçado, porque eu comecei a usar cocriação e todo mundo estava usando. Mais ou menos esse seria um exemplo. Ou quando você quer algo e este algo está em toda parte, decidiu comprar uma BMW X1. Tem X1 em tudo que é lugar, não é? E quando você é engravida, está cheio de lojas de bebê na sua rua e você nunca olhou, nunca percebeu. Você quer um carro e ele está em todos os estacionamentos. Está fazendo sentido? Você quer uma roupa, pronto, todo mundo está usando aquela roupa. É assim que acontece com todas as coisas. Já percebeu? Há uma explicação científica para este fato. Chama-se sistema de ativação reticular. S-A-R. Eu falo muito sobre isso no treinamento. No treinamento fechado. O S-A-R, sistema de ativação reticular, é um mecanismo natural da mente. Isto é, uma atividade automática que o seu subconsciente faz para tornar a sua visualização algo concreto. Como? É simples. Diariamente, incontáveis informações passam por você e pelos seus sentidos. Cores, som, cheiro, estampa, ruídos, tamanhos, formas. É impossível e seria completamente desnecessário captar todas essas informações. Para que você entenda a cor do carro alheio, em que isso te será útil. Mas, quando você quer aquele carro, o seu inconsciente, mesmo a mente subconsciente, programa a sua mente para identificar esse carro em todos os lugares e momentos para ele aparecer. Está caindo ficha, gente? Funciona como um filtro. Tudo que se relacionar com o carro será captado por você. Seria mais ou menos como ativar uma tecla Ctrl F e buscar, lá no Google, carro, play. E aí aparece um monte de coisa. Não é assim com a mente? Outro exemplo. A mulher grávida que eu falei. Uma roupa que você queira, uma joia que você está usando, está todo mundo usando. Esse sistema aqui também passa com que os nossos sonhos começam a se materializar. Porque você está vendo, sentindo, olhando e aumentando a sua vontade de tê-lo. Por que funciona assim? Porque a física quântica só existe se praticada pelo observador. Quem é o observador? Você. Escolhendo a criação de sua realidade de modo consciente. E aí, o que você achou? Pensa que essa é uma partezinha, algumas dicas, de uma aula profunda, intensa e completa sobre cocriação da realidade. Faz parte do quinto workshop online gratuito, Olo Cocriação de Sonhos e Metas. Inscreva-se no link aqui abaixo e assista a aula completa. Inscreva-se no link aqui abaixo e assista a aula completa.